Olá, esse é o Guia de Uso do TOTUS YMS e hoje vamos saber como inserir chegadas não agendadas de carga ou descarga. O primeiro passo é clicar no terceiro ícone do menu lateral, Portaria. Na tela Portaria, é possível ver as informações de todos os processos relacionados ao ponto de controle da portaria, check-in de entrada e saída e busca por algum agendamento específico. Aqui também é possível criar uma chegada não agendada e utilizar os cards clicáveis como um filtro rápido. Para inserir chegadas não agendadas, clique em Chegada não agendada. Uma nova tela abrirá com cinco passos para a inclusão de uma chegada não agendada. O primeiro passo é selecionar se ela é uma carga ou descarga ou um serviço. Neste vídeo, vamos ver como incluímos uma chegada de carga ou descarga. Na primeira etapa, Início, você deve informar se a chegada é de carga ou descarga e incluir informações sobre o motorista, transportadora e fornecedor. Caso queira, também pode incluir observações. Há um botão de novo acima dos campos motorista, transportadora e fornecedor, caso precise incluir um novo cadastro. Após incluir todas as informações, elas ficarão disponíveis na tela para que possa revisar. Ao finalizar o preenchimento, clique em Próximo. Na segunda etapa, Veículo, você deve informar a identificação do veículo e se ele está vazio ou não. Também há um botão de novo acima do campo Identificação do veículo, caso ele não esteja cadastrado no sistema. Ao finalizar, clique em Próximo. Na terceira etapa, Documentos, você deve inserir os documentos referentes à chegada. Para isso, clique em Novo. Uma nova tela abrirá ao lado direito para que informe o tipo do documento e preencha todos os campos. No caso de uma NFE, é possível clicar no botão de Importar XML para que o processo de inclusão de documentos seja automático. Após inserir todas as informações, clique no ícone de Mais. O documento inserido será listado na tabela. Caso queira adicionar mais documentos, basta repetir o mesmo processo. Ao finalizar a inclusão de todos os documentos, clique em Finalizar. Os documentos incluídos serão exibidos na tela principal e você pode revisar antes de ir para o próximo passo. Ao finalizar, clique em Próximo. Na quarta etapa, Rota, você deve selecionar a Rota da Chegada. Após selecionar, clique em Próximo. Na quinta e última etapa, Ajudante, informe se um ajudante entrará embarcado na chegada. Caso selecione Não, clique em Salvar. Caso selecione Sim, um novo campo vai aparecer na tela para que selecione o ajudante. Ao escolher, seus dados vão aparecer na tela. Se precisar inserir dados de um novo ajudante, clique no botão Novo. Ao finalizar a revisão dos dados, clique em Salvar. Pronto! A chegada foi criada, enviada para a liberação e ficará disponível na área de Aguardando para entrar. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como inserir chegadas não agendadas de carga ou descarga. Caso queira mais informações sobre o TOTUS YMS, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima!